O quão essencial você acha que é, ou quão importante pra tudo, assim, que você tem que colocar metas. Metas na sua vida, metas no esporte, meta financeira, pra você ter um objetivo pra você poder chegar lá. Você acha que é importante isso? A gente fala bastante isso, tanto o nosso, ali, como o Gostinha falou, né? A gente tá ao vivo, a gente tem metas ali, e isso acho que é o que move, né? A gente e as pessoas. Você concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que você tem que botar metas. Mas tem que ser flexível, porque você tem que saber lidar com as metas. Eu vou botar minha meta. Eu quero ser... A gente volta numa coisa do sonho e objetivo. Se você botar as metas, elas têm que ser alcançáveis. Essa conversa com meu pai foi muito interessante, a coisa de metas. Eu lembro que eu tava 400 do mundo e eu ia pra três campeonatos na América do Sul. E meu pai chegou e falou assim, quantos pontos você quer ganhar? Ah, pai, eu quero ganhar os três torneios. Isso é um sonho, meu. Bota uma meta.